Bom dia, eu vim fazer as minhas com mademoiselle Mademoiselle, corta tudo Ah, é você, prazer Ah, o que temos aqui? Conheceu mademoiselle por onde? Ah, ela foi minha amiga que me indicou você Ah, que delícia, ela deve te adorar, então É, e o bom é que você cobra baratinho, né? O importante é ver minhas clientes satisfeitas Ah, pra que isso? Faz parte do procedimento Bom, vamos começar a falar cutícula Já amoleceu em casa? Ah, o que você vai fazer com isso daí? Shhh, mademoiselle, corta tudo Vai cortar Caramba, que bifão Daria pra fazer um churrasco Você ganhou um pedaço do meu dia Calma, Flor, ainda falta um nove Ah, corta 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 Prontinho, agora vamos cortar as garras de leão Se ele ligar para apoiar Não é permitido os celulares na manicure Ah, relaxa as mãos, Flor Você parece tensa Eu tensa, não Temos um problema Ah, só O encravado Não, por favor, não toca não Fica tranquila, por sorte, mamãe me ensina um truque Deixa as clientes ir embora Força bruta O que? Vai doer só um pouquinho Vai doer Prontinho, agora é só pintar Já sabe pra onde você vai depois daqui? Pra delegacia Tchau 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 Tchau